Hoje eu trouxe o Poco F4 GT, esse celular gamer da Xiaomi que está sendo vendido na faixa de 2.000 e vai 2.500 até 3.000 reais. Então é um celular que não é muito barato, mas ele é um enorme custo-benefício para quem quer ter um smartphone para jogar super completo em 2023. Para começar, no design ele é muito bonito, tem uma traseira totalmente gamer, um design diferenciado que chama a atenção de qualquer um. Ele tem esses riscos aqui, esse conjunto com três lentes, esse raio aqui que serve como o nosso flash também. Tem a tecnologia 5G, obviamente. Aqui a gente tem impressão digital do nosso botãozinho Power, que funciona super bem, tem uma precisão sensacional. Então é um celular bem completinho. Aqui desse lado a gente tem o nosso botãozinho de volume aqui para aumentar e diminuir. Aqui a gente tem um microfone que foi super pensado para quando você estiver jogando, você não tampe os alto-falantes daqui. E aqui do lado também, desse outro lado, a gente tem os botões para a gente estar jogando. Saca só esses botões que você pode guardar e também usar a hora que você for jogar. É um smartphone totalmente construído com uma pegada gamer, então ele é muito completo. Aqui a gente tem saída de áudio aqui e aqui, então é um áudio estéreo. O áudio estéreo funciona assim, sai por dois lados do seu celular, pela parte de baixo e pela parte de cima. Aqui em cima a gente também tem o infravermelho. Olha, é muito simples de usar o infravermelho. Todos os celulares da Xiaomi já vêm instalado um aplicativo que se chama Mi Remote. O meu está aqui no meu centro de controle. É esse aplicativo aqui, mas se você não encontrar é só você clicar nesse lapisinho e procurar aqui embaixo. Aí é só você clicar aí no seu aplicativo. Quando você clicar você vai abrir essa parte aqui, onde vai estar para você selecionar aquilo que você quer controlar. Como uma televisão, vertilador, ar-condicionado, projetor, câmera, o que você quiser. Por exemplo, ar-condicionado. Aí eu coloco aqui a marca do meu ar-condicionado. No caso, o meu é da LG. E automaticamente, agora vamos lá ver o nosso ar. E automaticamente, através do meu Xiaomi, eu vou controlar esse meu ar. É só eu clicar aqui e ver se o meu ar está respondendo sim ou não. Ó, agora ele acabou de responder. Seu ar desligou, sim. Agora eu já vou entrar em um controle aqui no meu ar, ó. Vai aparecer várias opções aqui para mim estar controlando. Você coloca aqui em emparelhado. E aí você pode escolher até o modo que você vai utilizar esse ar. No caso, eu vou ligar o meu ar. E eu vou deixar aí com uma temperatura mais baixa. Então é só eu selecionar. E já era. Agora eu tenho um controle remoto no meu celular. E aqui embaixo a gente tem o microfone. E também temos a entrada para carregamento. E essa daqui é a caixinha do meu Poco F4 GT. Uma caixa super bonitona aqui. Já falando que tem a tecnologia 5G. Aqui a gente já tem algumas informações do nosso smartphone. Esse aqui, o meu, é com 8 de memória RAM. E 128 de armazenamento interno. Vamos abrir a nossa caixa. Abriu. E aqui já vem o nosso papelzinho aqui escrito o Poco. E aqui dentro vem os manuais. E também uma capinha de silicone transparente. Que eu já estava usando no meu Poco F4. E aqui também a gente tem o negocinho slot para tirar chip. Colocar. E o que mais? E vem esse carregador. Esse super carregador. Na verdade de 20 watts. De 120 watts, na verdade. Que vai carregar o seu celular aí. Em 15, 20 minutos. 100%. Então ele vai carregar de 0 a 100%. Em muita velocidade mesmo. E esse daqui é o nosso cabinho de carregamento, ó. É um cabinho grande, um cabinho laranjinha. Então é isso que vem com o nosso Poco F4. Vem carregador. Vem capinha. Então é um celular completo mesmo. E saca só essa tela. Essa tela tem uma tecnologia sensacional. É uma tela AMOLED. De 6,67 polegadas. Então é uma tela grande. E sendo AMOLED, ela tem economia de bateria. Como assim economia de bateria? Basicamente assim. Imagina só. Dentro da sua tela, são várias luzinhas acesas. Na tela AMOLED. Então eu tenho economia de bateria. Porque se a metade da minha tela tiver colorida. A outra metade tiver na cor preta. Onde tá preto tá apagado. Porque são luzes individuais. Então quando tiver na cor preta. Por exemplo, no fundo de um filme. A roupa de um personagem no jogo. Ou em volta de um ícone de um aplicativo. Assim como a Netflix. Então você tem economia de bateria direto. Na sua tela mesmo. Você mexendo nele. Então a durabilidade da sua bateria. Vai ser muito maior. E automaticamente a qualidade de imagem. Vai ser muito superior. A muitos outros smartphones. Com tela LCD IPS. Por exemplo. E essa tela aqui. É de 120 Hz. Isso significa que a gente vai ter uma fluidez muito boa. Pra mexer no dia a dia. E principalmente. Pra aquelas pessoas que gostam de jogar. Então vai ter uma resposta de toque muito boa. Essa tecnologia de tela é sensacional mesmo. E olha só. Uma coisa que eu sempre faço pra durar ainda mais bateria do meu Xiaomi. Eu venho aqui nas configurações. Aqui em tela. Eu clico em modo escuro. Porque aí vai ficar tudo. Todo o fundo das minhas configurações. Se você tiver WhatsApp, Facebook. Tá vendo que toda a minha tela já ficou um pouquinho mais escura. Aqui no meu centro de controle. Também vai dar uma escurecida. Quando eu abro a gaveta de apps. Então isso ajuda a economizar. Mais ainda a sua bateria. E ele também vem com um super processador. O processador dele é o Snapdragon 8G One. Que é um dos melhores processadores. Pra você comprar em 2023. Vamos jogar um pouquinho de Coffee Dury. Que é um jogo que exige bastante do processador do meu smartphone. Então eu vou jogar um pouquinho aqui com ele. E ele vem com 8 de memória RAM. Como eu falei. E vocês viram na caixa. Agora eu vou aumentar aqui um pouquinho o som. Lembrando que aqui no nosso smartphone. A gente também tem... Lembrando que aqui a gente também tem os botões. Então dá pra você ter uma experiência com games muito melhor. Esse processador é um dos melhores. Eu jogo aqui Coffee Dury. E vamos aqui em configurações. Em áudios e gráficos. E a gente consegue estar jogando aqui na opção muito alta. Na qualidade gráfica. E a gente tem a opção ultra pra taxa de quadros. Mas eu recomendo a você jogar tudo no máximo aqui. Que vai rodar liso de boa. Assim como vocês viram aí. E esses botões aqui também dá pra você usar como atalhos. Atalhos. É só você ir nas suas configurações e escrever botões. Aí tem a opção aqui. Do botão direito e do botão esquerdo. Aí tem o efeito sonoro também. Que você pode deixar. Na hora que você clicar. Eu gosto da opção bala. Animações também dá pra você deixar. Dá pra você configurar aqui. Esse daqui é o lado esquerdo. Aí o lado esquerdo. Pressionar duas vezes. Você consegue colocar pra gravar a tela. Gravar áudio. Lanterna. Modo silencioso. Pressionar e segurar pra gravar a tela. Dá pra você deixar alguns comandos aqui. Nos seus botões. E tem o botão do lado esquerdo. E do botão do lado direito. Eu por exemplo aqui liguei minha lanterna. Vou ligar minha lanterna clicando no meu botão. Pressionei duas vezes. Liguei a lanterna. Ah não. É só pressionar e segurar. Até esquecer. Pressiona, segura, liga. Pressiona, segura, desliga. Então você consegue colocar alguns atalhos nos botões também. Além, né, de ser super gamer e você atirar utilizando. Dá pra você configurar aí de acordo com o jogo que você estiver jogando. Colocando ele pra mirar ou também pra atirar, pra andar. Aí você que vai configurar de acordo com o jogo. Esse processador aqui é um processador muito potente. Pra você entender um pouquinho melhor sobre a potência desse processador. A gente faz o teste no Tutu Benchmark e mede a pontuação. Pra você ter noção, ele bate cerca de 959 mil pontos. Que o iPhone 12, que custa 4 mil reais, não bate essa mesma pontuação. Nem o iPhone 13. Então ele é um celular que é custo-benefício pra quem gosta de jogar. Porque você não vai encontrar em smartphones aí muito mais caros do que ele. Essa potência de processador e principalmente esse design e esses botões. Não é porque ele é criado pra ser um smartphone gamer que ele não tem boas câmeras também. O conjunto de câmeras dele é bem elaborado. Sendo a sua câmera padrão de 64 megapixels com sensor da Sony. A gente tem uma lente grande angular de 8. A gente tem uma lente macro de 2. E a de selfie é de 20 megapixels com sensor da Sony. E é claro que pra acompanhar tudo isso, ele vem com uma bateria gigantesca de 4.700 mAh. Que vai durar o dia inteiro. Então ele tem ótima bateria que vai aguentar você jogar pra caramba. E se você colocar pra carregar, vai carregar muito rápido com esse super carregador que ele vem. Um dos melhores processadores, melhores tecnologias de tela. E é claro que ele também tem o NFC pra você poder cadastrar o seu cartão físico aqui no seu celular. E ter um cartão virtual e poder fazer pagamento só aproximando. Então é muito top esse smartphone. Com certeza eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado o meu. Eu vou deixar o link na descrição onde você vai poder parcelar em até 10 vezes sem juros o seu Poco F4 GT. Então deixa aí nos comentários também qual que é o celular que você tá usando nos dias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa logo o seu like. Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.